Essa é uma nova fase do programa Ganhando o Mundo, que já levou 200 alunos da rede pública estadual ao Canadá e à Nova Zelândia para estudar inglês. Desta vez, 99 professores participam do intercâmbio. 75 deles ficarão três semanas no Canadá e 24 um mês na Finlândia. A viagem será realizada em outubro. É um projeto inovador, não tem nada igual no Brasil. Isso é fruto de um trabalho junto com a Secretaria de Educação, que é o Rony, nosso secretário, e que vem inspirado no projeto Ganhando o Mundo Aluno. Nós já mandamos 200 alunos para os Estados Unidos e para o Canadá. Agora vamos mandar mil alunos para a Nova Zelândia, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para o Canadá, justamente para que eles possam ter experiência com o país de primeiro mundo, aprender uma segunda língua e automaticamente se fortalecer, valorizando esses alunos que acabam se destacando no dia a dia da sala de aula. E também servir de inspiração para outros alunos poderem também estar fazendo isso ao longo do dia a dia. Durante o intercâmbio, os professores irão participar de cursos de formação continuada em instituições de ensino locais. Com base nessa vivência, eles vão desenvolver projetos educacionais que serão colocados em prática nas instituições de ensino do Estado. Esse é um programa muito importante para o desenvolvimento profissional e o desenvolvimento da educação do Paraná. Porque são professores esses que vão embarcar agora para o Canadá e Finlândia, que são dois países em referência à educação, que esses professores serão multiplicadores. Eles são hoje já professores que participam do programa de formação continuada de professores. Eles vão para esses países trazer toda essa bagagem para continuar transmitindo aos seus colegas e aos seus pares. O governo do Paraná vai arcar com os custos referentes à passagem aérea, deslocamentos, alojamento e alimentação. Investimento de R$ 3,9 milhões. Para os professores selecionados, essa é uma oportunidade valiosa para trocar experiências e ter contato com outra cultura. Para mim é um grande sonho sendo realizado, porque eu tinha esse desejo de ter essa oportunidade. Então é uma experiência que eu sei que vai marcar a minha vida e a minha profissão. Estou extremamente ansiosa por tudo que eu vou ver lá e poder depois trazer para a minha realidade, para a minha escola, para os meus alunos. Estou muito ansiosa com esse projeto. Desde o início eu busquei me inscrever, porque enquanto profissional da educação a gente procura inovar em métodos de ensino buscando a qualidade da educação. Eu venho de uma escola pública, cursei em uma universidade pública e a gente tem que proporcionar aos alunos uma educação de qualidade, gratuíta e de modo público, sabe, para o estado do Paraná. Então eu vejo uma oportunidade única visando o meu público-alvo, que são os alunos. E de que modo eu posso inovar para deixar o estudo mais atraente, os alunos mais enganjados na educação.